Fala galera, o maior site de crédito do mundo está de volta e utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com o cupom do canal no formulário, estará participando do sorteio da luva Cão de Caça. É isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte! Transcrição e Legendas Pedro Negri E como é... Nossa, precisei ajeitar uns negócios aqui. Estamos aí, Made in Brasil e NTC é o jogo do dia, certo? Estamos aí para o segundo dia de CBCS. Deixa eu ver aqui... Nossa, eu saí do TS. As apostas estão abertas. As apostas estão abertas. Deixa eu... Já vou apresentar os times. Estou só entrando no TS também. Pronto. Então... O MIBR vem de EZ, Tiel, SHZ, Tielo e Boltalha. E a INTZ vem de Xará, Paiva, Duca, Paredão e Guzeira. As apostas estão abertas. As apostas estão abertas. Vai até... Já vou fechar. Cara, eu não vi ainda. Você já viu a notícia? Vi. Cal West, jogador do Detona, tinha uma conta com Vakbans de um suposto Skin Changers. Meu amigo... Você não comprar a skinzinha dele, velho. E não é nem que você não comprou. Você está usando sem pagar. Exatamente, velho. Isso, velho. Dentro dos pecados da Valve. Mano, eu acredito que eles investam muito mais na busca pelo Skin Changer do que na busca até mesmo do Haki, velho. Porra, naturalmente. Você já sentiu a alegria de jogar com uma faquinha nova? Imagina a alegria que todo jogador... Ó, essa WPA e Dragon Lore. Já tirou com uma dessa? Eu já, mas tem gente que não. Então. E às vezes a gente não sabe nem se esse cara não é pro player. Talvez ele só não tem skin. A faquinha aqui, inclusive, melhora a sua movimentação. Uma espécie de speed hack, né, Gal? Com certeza, mano. Mano, e retorno do Paredão aí, né, velho? Paredão aí é um dos caras mais old school do cenário atual. Eu acabei de falar isso, porque eu não entrava. O Duca e o Paredão são dois caras old school, velho. Eles já estão no rolê dos campeonatos aí, velho. Eu acho que eu lembro deles, pô, desde, sei lá, 2007, 2008, assim, se não me engano, velho. Duca que é conhecido por ter uma Eagle forte, viu, velho? Inclusive, velho, o Paredão e o Duca, que se não me engano, também estão representando o NTZ há muito tempo, né? E não tem, não tá? O Paredão não é AA ou não? O Paredão é nove. Nove? Tem o Ronaldo, velho. Matador. Agora, Paredão e o Duca, que se não me engano, foram vítimas do G3X no desafio das Américas, lembra? Tá aí, ô Gal, tem alguns conteúdos que ficaram no passado aí, que são de veras interessantes, né, velho? Pra quem não sabe, o G3X desafiou o campeão brasileiro pra uma melhor de três, televisionada. E ganhou. Hum, ó o Paredão, Paredão, velho. Paredados, que isso? Acorda cedo, Michel. Quem acorda cedo não tem tempo pra ser mau, cara. É verdade, cara. Não é? O problema é que eu acordo muito tarde, velho. Ué. Acordei faz uma hora atrás, ó. Então, isso aí é coisa de marginal. Que vive mais na noite. O Paredão mostrou aqui agora, hein? Hum, e Guzera, ó lá, cresceu. Duca e Guzera chegando, o Tchelo acredita. Eita, pulou! Sabe onde começa a sacanagem? Se o Tchelo tá jogando contra uma Cambit ou uma Heroic, ele já aguarda, deixa um X2. Aqui ele acredita. E, Michel, eu não sei se você tem que jogar contra um time falando, ó, eu tô jogando assim porque é esse time assado contra o outro time. Tu tem que jogar... O que, o que, o que eu acho que é isso daí? É a covardia, Michel. Que quando o adversário é um pouco mais fraco do que você imagina, tu vai pra cima. E quando o adversário é grandão, você respeita. Porra, mas na vida real seria como? Você vai lá. Ué. Ué. Eu que digo ué. Ué. Você é um garoto franzino. E aí, o bombadão jiu-jiteiro te jurou. Mano, você quer sobreviver. O que você vai fazer? Eu corro. Vai correr? Agora, meu irmão. Michel, é leão de eco, velho. Olha lá. Mas tá errado. Olha lá. Vai, vai, vai. Olha lá. Não tá errado? Gal, pensa que o jogo é a novela e os jogadores são os atores, bem ou mal pagos. Tá. Ator não é criador de conteúdo? É. Então. Hum. Olha o Yel. Ele sabe. Ele sabe. Olha lá. Hum. Nossa. SHZ salvou, mano. Olha que amigo, velho. Que amigo, velho. Nossa. Salvado, velho. É salvado. Legal. E tá num 2x3 perigoso. Porque o Paredão e o Guzeira, o Yel sobrou coito de HP, velho. E ó. 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 Ó o Boltália. Ó. Mano, sabe um cara que eu tô sentindo um pouco de tristeza por ele, ó? Quem? O Nikon, mano. Por quê? O Nikon, mano. Vamos lá. O que eu sei? Sobre o Nikon. Tá ligado? Hum. Ele avançou, Boltália avançou. Ele entrou no Isurus. Há muito tempo atrás. Aí ele começou a se destacar, jogar bem. Aí ele chamou ele pro Team One. Aí, tipo assim, ele bateu meio errado. Sacou? Bateu umas esquisitices. Aí acabou que não deu certo. Aí ele foi dar um rolê pelo mundo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não precisa. Pode ter veio, velho. Não, não, não precisa, não precisa. Vou flechar atrás, só. Vou ter no base. Fogo, fogo. Meu fogo. Meu de vida. Vai ter no base. Do lado da base é um. Tô plantando um deporte investido, eu acho. Vai, estaca tudo aí, velho. Tô chegando costas. Tem um base. Foi o meu base. Foi o meu base. Não é de vida esse cara aí. Deus. Eu acho. Comunicação limpa, né? Sentindo uma comunicação um pouco rancorosa, velho. É? Sentiu um pouco de rancor nessa comunicação aí, velho. Tá, podia... Não deixava ele sonhar, mano. Mas, ué, a cada três meses, seis meses, você faz ali um checklist, tá ligado? No seu Death Note, pra ver se, por acaso, alguém, né? Tem alguém que você tem informação jogando bem aí, né, mano? Uh, olha esse cara aqui, velho. Ele andou, andou, matando na FPL, mano. É, sim. Você já vai subindo ele no tier ali, tá ligado? Mano, pior que aí, falar real, isso aí desde as antigasas mesmo. Mano, sempre teve umas Dona Fifi mesmo no rolê, velho. Tem, hein? Fofinho. É, mas eu... Talvez era porque eu não achava que era possível alguém tão fofinho jogar tão bem, por exemplo. Entendeu? É engraçado, a minha visão do que é um cheater em 2004 é diferente. Como é que era? Mano, eu penso em um cara com um olhar sombrio, que já acessava a Deep Web... Hum, isso é verdade. ...envolvido em cybercrimes. Isso é verdade, você tinha que ser uma espécie de hacker, né? O cheater, ele não só cheitava, como ele invadiu o computador e roubava suas coisas, né? Derrubava sua internet. Exatamente. Essa é a minha visão, tá ligado? Mas aí agora eu quero te levar pra outro lugar. Ih, e voltou, hein? Olha o roundzinho. Me leve. Nossa. E você quer saber qual é o mundo que a gente vive hoje em dia, de 2021? Qual? É o mundo do cheater gente boa, Gal. Nossa, sério? Não tô brincando, Gal. O cheater hoje em dia... Ih, mas ganhou o round lá, já caiu a casa. Caiu a casa. Já foi. Gal, a gente vive na época do cheater gente boa, Gal. Que isso? Que isso, man? Não, o que é isso? Tu 100% legit aqui, irmão. Cara, sabe... Uma honra estar jogando com você. O que você... Passa dois dias, o cara tá cheatado. Agora você mandou uma verdade que é a seguinte. A primeira. É... O cheater, ele muito me lembra hoje, de 2021, o cara que às vezes você, Michel, você, tá ligado? Você, Michel, você... Eu? É, é você, 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 Michel. Você vai lá e posta uma foto com a sua megera, às vezes, numa área ali na varanda da sua residência, tomando um bom vinho. Você gosta? Do meu loft. Do seu loft. E aí, ele vai virar e olhar e falar assim, olha lá, olha lá, acumulando gente, não respeitando as leis de trânsito da pandemia, certo? Hum, sim. Porém, ele tá respondendo isso, tweetando isso, no meio, no meio de uma festa. De uma festa o quê, velho? Uma festa pirata, tá ligado? Uma festa... Tá tendo, hein? Entendeu? Entendeu? Sabe aonde eu tô chegando? Do tipo, mano, o cara, ele tá lá, e ele... Você olha, e se você ver, tudo que ele tá falando pra todo mundo, você fala, voa live. Eu vou lembrar o nome dele daqui a um tempo. Bem-vindo, Gal. Passou dois, três dias, eu tomei punição, porque o cara tava cheatado de novo, Michel. E aí, eu virei na live, ele tava no chat, eu falei, seu filho é da puta. E aí, mano, eu arrastei. E o cara, velho, ele falava, não, não, mas eu não chatei de novo. E eu fiquei com dó no final da história, tá ligado? É um pouco isso que você falou, né? Exatamente. E acabou. Foi rápido isso aqui, mano.